Olá amigos, bem-vindos a mais um momento de professor para professor. No vídeo de hoje eu venho abordar sobre uma ferramenta do pacote Office que é tão complexa, mas ao mesmo tempo tão útil para a nossa organização. Afinal de contas, nós professores temos uma vida bem corrida, não é verdade? É a ferramenta do Excel. E para que nós professores precisamos saber utilizar o Excel? O Excel pode nos ajudar a organizar a questão de notas, de trabalhos, de atividades que nós já demos para os nossos alunos, principalmente o ensino fundamental em que aplicamos provas, os meninos fazem tantas coisas aí, há tantas atividades que nós aplicamos no dia a dia ao decorrer do ano letivo. Só que, para que o Excel seja eficaz, é necessário sabermos utilizar fórmulas. E eu venho trazer aqui a ideia do uso do Excel com fórmulas que estão no ponto para a gente utilizar aí no nosso dia a dia. Então se você quer aprender aí a mexer com essa ferramenta, vamos juntos nesse vídeo. Para abrir o documento Excel, basta clicar com o botão direito do mouse e abrir a planilha Excel. Clicando duas vezes nesse documento, vai abrir a planilha e nós vamos começar digitando ele a partir da coluna C, diário de notas, primeiro trimestre. Agora, vamos digitar os números. Vai ser, no caso, de acordo com o número de alunos. Então eu coloquei ali o número 1 e o número 2, selecionei as duas caixinhas e puxando ela completa as outras colunas. Depois disso, na coluna C, nós vamos digitar aí o nome dos nossos alunos. Aqui eu estou colocando o nome de crianças, né, nomes fictícios, só para exemplificar. E a nossa planilha ficar totalmente preenchida. Depois disso, eu acrescentei mais duas linhas. A partir ali da linha 5, né, clicando com o botão direito do mouse em inserir. No caso, você já pode começar mais abaixo para anotar esse trabalho de inserir mais duas linhas aí em sua planilha. Agora é a hora de colocar as colunas de acordo com os trabalhos. Então eu vou exemplificar aqui colocando, né, o trabalho 1, trabalho 2. Prova 1 e prova 2. Agora vamos selecionar os nomes aí dos trabalhos e das provas e ajustar o tamanho, clicando aí no meio duas vezes, bem em cima da linha, com o mouse. Depois disso, vamos digitar o valor de cada trabalho e cada prova. Ao lado esquerdo, ali nós vamos colocar os títulos, tá? Para isso, basta marcarmos duas colunas juntas, né, duas linhas ali. Conseguimos esse efeito quando a gente seleciona as duas juntas e clicamos em mesclar células. Lá em cima. E vamos fazer o mesmo com a linha de baixo. Depois disso, iremos ajustar o tamanho das colunas. Para isso, basta clicarmos com o mouse duas vezes, bem em cima da linha ali, da coluna C e da coluna B. E a gente vai arrastando do tamanho que a gente deseja. Para que a planilha fique mais limpinha, a gente vai lá em layout. Vamos desmarcar aquela parte ali de linhas de grade, o exibir. E vamos selecionar só os itens da planilha mesmo, ali a parte escrita e colocar as linhas de grade nela. Clicando em página inicial e no quadradinho que tem tipo um maisinho dentro. E aproveite para fazer o ajuste nas colunas. Clicando com o mouse duas vezes, em cima da linha ali na barra cinza, onde tem as letras, clicando duas vezes nela. Ela já ajusta, no caso, automaticamente. Bora lá colocar o título acima das notas? Tem alguém dormindo aí? Não! Então vamos lá. Vamos selecionar quatro colunas, ali bem acima de onde a gente colocou os trabalhos, os nomes dos trabalhos. Vamos mesclar como eu ensinei anteriormente e colocar o título ali, pontuação. Agora o que interessa, que vai facilitar a nossa vida aqui, são as fórmulas. E nós vamos aplicá-las neste momento. E essas fórmulas vão auxiliar na somatória dos pontos que nós iremos lançar. Agora criamos aí uma coluna para ter o valor total das notas, né? Que nós iremos lançar, no caso aí, na nossa simulação, é como se o trimestre valesse 35 pontos. Aí nós vamos mesclar aí as duas linhas, né? Para ficar alinhadinho. E na coluna do 35, nós clicamos ali em cima do 35 e usamos a fórmula ALT junto com IGUAL. Clicando ao mesmo tempo para já automaticamente nós gerarmos a fórmula de somatória. Vamos selecionar essa coluna do total para multiplicarmos ela. Ou seja, a gente vai arrastar para o lado e aí vai formar uma outra coluna e a gente vai colocar aí a média. Aí nós vamos clicar em cima aí do quadro abaixo aí da média, né? E nós vamos colocar IGUAL e vamos colocar 60% asterisco e o total de pontos distribuídos. No caso da nossa simulação, 35. Agora, para a nossa planilha ficar mais arrumadinha, mais bonitinha, a gente vai acrescentar aí algumas linhas e a gente vai dar uma organizada nela. Vamos colocar cores também para ficar mais didático para vocês quando vocês forem organizar e adaptar essa planilha para a realidade de sua sala de aula. Depois de organizar toda a planilha, nós vamos colocar aí a simulação das notas dos alunos para testar as fórmulas, ok? Então, vou colocar aí rapidamente as notas do faz de conta para nós vermos aí se as fórmulas estão funcionando direitinho. Depois disso, nós vamos ajustar usando aquele truquezinho que eu comentei no início, né? Lá na barra cinza, entre as linhas, clicando duas vezes com o botão direito do mouse e o tamanho vai ficar certinho aí, nem grande demais, nem pequeno demais. Para a nossa planilha ficar mais intuitiva, vamos usar aqui algumas formatações condicionais. Dessa forma, ao olharmos para a planilha, vamos conseguir identificar os alunos que estão acima da média e os alunos que estão abaixo da média. Quanto a isso, vocês não precisam se preocupar, porque nós iremos disponibilizar essa planilha prontinha para vocês. No caso, vocês vão editar apenas o nome dos alunos, né? Vão colocar o nome dos seus alunos, as notas aí também você consegue editar. E eu vou deixar para vocês todas as recomendações para alteração de fórmula, caso, por exemplo, a média do seu escola for diferente da simulação que eu fiz aí nessa planilha. Depois nós vamos usar a fórmula SE para comparação das notas de quem ficou acima da média e abaixo da média. Essa fórmula também já vai estar contida dentro da planilha, né? Que vocês vão receber um modelo e, no caso, essa função aí vai ser automática. Então, você vai preencher apenas o nome dos seus alunos, as notas deles e essa fórmula SE vai servir apenas para você conseguir visualizar aí acima da média ou aqueles que estão abaixo da média. Essa coluna também funciona para nos auxiliar a perceber aqueles alunos que vão precisar ficar de recuperação ou não. Se caso você desejar adicionar outras atividades avaliativas, você vai clicar lá na parte do quadro, na parte acima ali cinza, e vai adicionar duas colunas bem no meio. Vamos colocar aí entre as letras F e G, tá? E você vai acrescentando ali de cima mesmo as colunas e para os trabalhos, as outras atividades avaliativas que você tiver. No caso, dá para colocar a quantidade que você precisar. Então, é isso aí, pessoal. Vou deixar aqui para vocês um link com o caminho que você pode baixar o mesmo modelo de planilho de Excel que eu mostrei para vocês com todas as fórmulas já pontuadas no seu devido lugar. E você utilizar aí no seu dia a dia, adaptando a sua realidade e a sua necessidade. Espero de coração que vocês tenham gostado. Se tiver mais dicas de mim, deixe aqui nos comentários para a gente. E nos encontramos em um próximo momento de professor para professor. Tamo junto e até mais. Tchauzinho! 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 Obrigado.